E aí DJ Kelvinho? Não é funk não, é brega funk Chama, chama suas amigas, mas são as que gostam Chama, chama suas amigas, mas são as que gostam Pra fazer o aquecimento, com a Tain na coxa Pra fazer o aquecimento, com a Tain na coxa Vai, 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 vai Desce, desce, desce e rebola Sobe, 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 empina de costas Desce, desce, desce e rebola Sobe, 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 empina de costas Empina, empina de costas Empina, empina de costas O brabo tem nome, DJ Kelvin Chama, chama suas amigas, mas são as que gostam Chama suas amigas, mas são as que gostam Pra fazer o aquecimento, com a dai na coxa Pra fazer o aquecimento, com a dai na coxa Vai, 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 vai Desce, 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 desce e rebola Sobe, 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 empina de costas Desce, 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 desce e rebola Sobe, 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 empina de costas Empina, empina de costas O brabo tem nome, DJ Kelvin E se liga aí galerinha do Youtube Se você quer contratar a C. Daniel Saboia para o seu evento Os nossos contatos estão aparecendo agora na tela Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal E para assistir o nosso tutorial passo a passo O link está na descrição do vídeo Então é isso aí galera, até o próximo vídeo Chama, chama, chama Chama, chama, chama Obrigado.